Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. O que você acha de reviver as grandes apresentações de Freddie Mercury? Em breve isso será possível. A empresa responsável pelo catálogo musical do cantor está se preparando para tê-lo novamente nos palcos. Vou dar mais detalhes sobre essa ideia e o que acham os músicos que tocavam com Freddie Mercury e ainda relembraremos alguns dos grandes sucessos do cantor. Assista o vídeo até o final porque ele está impedível do começo ao fim. Freddie Mercury, vocalista do Queen, foi sem dúvida uma das maiores vozes na história da música. Falecido em 24 de novembro de 1991, está para ressurgir. A empresa responsável pelo seu catálogo musical, a Mercury Somos, anunciou que vai apostar neste novo tipo de apresentação do cantor através de hologramas. Neste projeto, segundo a revista Rolling Stone Brasil, a Mercury Somos pretende aceitar a utilização do nome de Freddie em apresentações com inteligência artificial. De acordo como foi noticiado, a ideia é de oferecer experiências imersivas com Freddie Mercury em ambientes com realidade virtual, realidade aumentada misturado com o 3D em ambientes virtuais. O seu ex-companheiro do Queen, o guitarrista Brian, ele afirmou que ele e os demais colegas não tem muito interesse por essa tecnologia de hologramas, enquanto puderem tocar ao vivo. Adoramos tocar ao vivo, esse é o nosso foco. Agora, quando todos nós tivermos ido embora, aí claro, poderia existir um show no estilo Aldo Abba ou como foi aquela homenagem feita ao cantor Michael Jackson. Mas enquanto estivermos aqui, queremos mesmo é tocar ao vivo. Brian comentou também que nos shows atuais, algo parecido já é feito por eles. Quando eles cantam Love My Life, Freddie aparece nos telões e se junta a eles no final. Mas não é um holograma, é apenas uma espécie de tecnologia mais antiga, do qual eles gostam muito. Bem, enfim, por enquanto, não se sabe exatamente quando será a primeira apresentação de Freddie Mercury com hologramas, mas a promessa é que seja em breve. Música 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 O que você achou dessa proposta da Mercury Sons? Você acha que vai ser legal reviver o Freddie Mercury em hologramas, em ambientes virtuais? O que você acha? Você acha que vai dar certo? Você gostaria de assistir uma dessas apresentações? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E antes de sair do nosso vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música